O Americano me xingando velho, que da hora, ele falou que eu tive sorte. Tá velho? Porque tem que ser bilingue? Vai entender os caras xingando, mano. Calma, eu vou estourar esse cara aí. Dei dano. No meio da casa. O cara da casa tá bravo. Aqui, 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 meu Deus. Ele por trás. Ai, toma, velho. Ele tinha uma boazinha. Vai, tomaram. Salve, rapaziada. Eu tô trazendo esse especial de 20 minutos de reações. Porque pra quem não sabe, esse mapa Verdansk, ele vai acabar e vai lançar um mapa novo. Então, como forma de despedida, eu coloquei os melhores momentos misturado com várias gravações que eu ainda não tinha usado de Verdansk. Isso aqui é como se fosse um vídeo definitivo. Lembrando pra vocês me acompanharem em lives. Eu tô ao vivo todos os dias lá na Booyah. Mas assiste o vídeo primeiro. Depois, no fim, vocês pegam o link pra lá. É nóis, rapaziada. É verdade. Lá em cima, o filho da... O cara fez barulho de... O cara fez barulho de cavalo. Cavalo. Acho que ele tava usando aqueles programas. Tá sem vida. Deve ter sem vida aí. Pegou, gato? Um bebê chorando. Meu Deus, eu não tenho condição de fuzil. Não rouba essa aqui, o minha, por favor. Eu não tenho condição, Rodrigo. Ai! Nossa, isso aqui deu um gritão, hein. Vai tomar música, Rodrigo, pra gente? Qual, qual, qual? Outmatched. E Outmatched. Não, Outmatched. Outmatched. Se eu colocar aqui pra buscar fuzil, né? Cala a boca disso. AAAAAAAA! Que é isso? Mano, o cara deu um gritão. Desesperado. Tomei no base. Eu matei o cara ali e falou, Tomei no base. Eu já vi rei, já vi de tudo, mano. Agora o cara... Tipo, eu falei, Tomei mesmo, tá ligado? Eu vou começar, quando eu morrer, elogiar os caras. Eu vou ser uma pessoa boa. Vem pro cara, vem aqui do meu lado. Ele veio mesmo. Que isso? Ó, o microfone do cara. O cara tava no Vietnã, na guerra. Que isso? Que isso? Ó, me pegaram por trás aqui, ó. Que aí, mano? Ah, mano. Você vai ficar dando pulinho? Ah, como, fera? Os caras não aceitam, mano. Ele tá em cima do prédio? Ele desceu, Madrimo. Ele desceu. Madrimo. Puta que pariu, Madrimo. Olha isso. Matei um. Olha isso. Passando mal. Brota aqui, brota aqui, brota aqui, Zeca. Deixa ele pra trás, ó. Vai atravessar no aberto. Os meus erros, velho. Ó, os caras, cala, 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 cala. Para aqui, cala, 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 cala. Aí tá bem necostimente. Olha isso. Ah, mano. Vem pra oi. Eu matei o Zóio. Falou igual o Zóio, sabe? Com a voz tremida. Claro, mano. Bem assim. Eu sou muito azarado, mano. Eu olho pro lado e tomo do cara, velho. É inacreditável mesmo, velho. Porra, olhei pra direita também, velho. E aí, eu matei o Zóio. Abre a visão de Trang. Caiu no bait. É só mais um, eram dois, eu brigou. Eu matei um. Ah, é doa, é salto, mano. É doa, é salto, mano. É salto, é salto. Não, não, não. Ah, não, só isso. Mano, eu acho que era dois, mano. Posso estar falando merda, mano. Ah, aí, ó, puta. Por favor, por favor. Vou pousar. Ó, amigo dele aqui atrás. Ah, fui ajudar também. Esse cara não merecia ter morrido, velho. Esse cara não merecia ter morrido, velho. Não merecia ser gente boa. Por favor. Que velho. Ah, mas o que que é isso? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Que? Que eu matei o cara? Ele deu um barulho muito louco, velho. Ele deu ué, ué. Tem mais um, sou curi. Precisa sua ajuda. Por que? Matei o curi. Você tá safe? Tô tudo safe. Eu vi um cara aqui, eu vi um cara aqui, eu vi um cara aqui. Ah, filha da p***. Eu tô brabo, mano. Não vai botar a cara aqui. Vai morrer, Rodrigo. Não vai morrer, não. Nossa, tá feio. O cara falou, tá feio a coisa, vamos bater. Clipo, hein, rapaziada. Vamos ver a p***. Eu não disse que era só um, caralho. Cadê o desenho do réu do p***? Nossa, correu, velho. Meu Deus, ele correu de mim, mano. Que p***. Xingou e não foi pouco. Lança a paródia. Não! Cadê? Nossa, ele já tá no chão. Ô, Júnior. Salvei, Júnior. Eu tô todo de retardado. Vou cair na caixa. Se eu morrer, morrer. E aí, mano. Vai tomar no p*** a p*** da caixa. É isso? Ó, eu morri aqui, ó. Eu morri pro meu carro, cara. Eu matei o cara duas vezes. Ele reclamou nas duas vezes. Ó, vou guardar o dinheiro pra ver se o... Se o Zeca sai do golaio. Não, já guarda, mano. Porque sabe que não vai sair, né? Não, mano. Vocês não acham que eu sou o rei do golaio? Ô, 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 ô. Caralho, não. Ei, esse cara começou a jogar com você hoje, mano. Já te conhece. E já tão me difamando. Aí, ó. Ah, ainda me matou. Matei o cara e ele falou assim, ô, ainda me matou. Deve ter sentido mesmo que era eu jogando. Falei, pô, esse cara ainda me matou. Pô, o cara me zoou. Ah, é aqui comigo. O cara me chamou de Korn aqui. É normal isso. O cara me chamou de Korn aqui. Agora, vai. Agora, vai. Alguém clipei isso, pelo amor de Deus. O cara saiu, mano. Vai, provavelmente, não é mais. Mentira, seria primeiro, Daniel. Sim, eu tenho um. Eu não me importo. Caralho, não. Caralho, será que eu matei um alemão, mano? Sabia, Sabi, disse que o gato, ele fez o recorde de kill mais rápida no Gulag, né? Por que? Por que? Por que? Não, não. É porque ele sempre foi um cara rápido. Ex-de-lhe chamava ele de... Como é que ela te chamava mesmo? Ô, gato. Trem bala. Sabe o que a minha ex falava pra mim quando eu tirava a cueca? O gigante acordou. O gigante, né? Não, a minha primeira vez, ela falou que fofo. Não dá não, cara. Tô aqui pra jogar sério, sem risadinha, rapaziada. Fofinho, né? Ah, ela falou que fofo. Tô de brinques, rapaziada. Chate, filha da... Nossa, tem muitos aqui. Ó, deixa aí, deixa aí. Vai me finalizar porque ele é uma vaca? Nossa, o cara ficou bravo. Caralho, o que que os caras tá... Oi, Caí. Matei pro menininho, ele. Oi, Caí. Que que será que... Ele tá dentro da garagem. Será que eu tô fazendo merdes isso? Será que eu tô fazendo merdes? Ele morre. Mas tem um paraquedas em vocês, gente. Paraquedas em vocês. Another. Matei. Peguei um... Tem só o de cima agora. Tá mirado em mim? Ah, e duas mochinhas, né? E vira a coxinha. Como? Oi, ficou triste, mano. Coitado, velho. Ficou... Ô, dá um! Não, não, não. Não, não. Tô matando ele. Tô chanando aqui longe. Tô me na pava. Tô me na pava. Meu pai, seu, tá dentro da casa do Zé. Dent da casa do Zé. Ah, não, Zé. Tô ali? Ah, tem dico que seu mãe tá de dois. Eu vou pegar o helicóptero, mano. Ai, tem um sniper. Eu ganho. 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 Eu ganhei que eu não peguei aqui. Dá uns três juntos aqui, cara. Não, dois. Eu ganhei um. Atropelei um. Que é o Chitado Arrombado, meu irmão? O cara me chamou de Chitado Arrombado morrendo de helicóptero. Como assim, mano? Como é que é Chitado de helicóptero, velho? Essa é diferente, hein? Chitado de helicóptero é a primeira vez. Ah, mano. Eu vou cair aqui em farmland. Eu sou chitado de helicóptero. Eu vou morrer para ele. Ah, matei ele. Foi uma trocação intensa. Tem um cara aqui ó, já pega esse cara aqui, vai soco nele, boa, ele tá fugindo porque ele sabe que ele tá sozinho. Boa, mais um, mais um atrás de você, não, caixinha hein, pra nós, que isso, que susto velho, não, é sério isso aí, não, não, vai tomar no c**o velho, o cara fez isso mano, é sério mano, vou ver agora o replay disso cara, eu vou até assistir aqui a live. A gente veio jogar essa desgata nesse jogo aqui, pra não se estressar mano. Meu Deus, tá muito estressado, cara, calma. Tua, vai tomar no c**o, estressado é uma c**a mano. Foi de propósito. Tem duas partidas, não matei ninguém mano, foi sim, foi de propósito. Quem disse que não tem TK no Warzone né? O cara deu uma função. E o cara deu uma função. Que isso? Que que... Que que eu te falei? O cara escandalou aí. Tá mano, me assustei né velho, aqui ó. Eu percebi, tá? Chegaram! Ah mano, vocês vêm retardados de m*****. Meu Deus do céu velho. Quantos caras vão tirar esse negócio, que nem tirar a Dr. Rainbow Six não vai adiantar. Esse bagulho é de c***** velho. Quem no meio da guerra vai deitar velho? Ah vai tomar no c***** mano. Calma. Vem aqui, vamo comprar ele. Vem aqui comprar o Zegulag mano, vem aqui. Pelo amor de Deus mano. Desculpa. Li... Por que que ele me chamou de lixo? Ué. Calma aqui com o rapaziada. Tem um cara no prédio aqui. Pela da f*****. Onde, onde, onde? É embaixo. Tem um outro em cara. É você que matou esse cara? Foi, foi. Tem mais? Tem mais um, tem mais um aí, tem mais um. Quebrei o escudo, vai sim. P*****. Naaah, se ele te finalizou... Desgraça tem que pegar essa porra! Ele te finalizou. O jogo tá me trollando hoje velho, sério. Olha o tipo do... Ah, vou pro Gulag, vou no Gulag. Eee. Peguei a tal da 12 aqui. Me matou. Ah não, me matou não. Não acredito velho, não acredito. É o que? Olha lá. Você viu isso? Foi muita cagada. Lançando com o vulcão. Vou ver se ele ia até agora. Só vou fazer um remoto contigo rapidinho. Ele levou um lado. Espero que ele conviver. O que não? 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 Eu no banheiro mano. Que merda. Cara, que merda. Gostou? Ah, jogou muito papai. Curtiu. Sem shield. Mataram ele. Alguém roubou minha kill velho. Que mancada. Foi tu? Ah, que c******. Roubei de volta. O cara deu um gritinho. Tem caixa aí perco. Parabéns. Esse é um lixo. Obrigado. Agradeci né? Ele me deu parabéns. Tem que agradecer. Tem que ser equilibrado. É verdade. O cara tá ali dentro. Top. Morreu pra mim ainda velho. Parabéns. 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 Que isso? Após o demônio mano. Que isso mano. Que isso mano. Ele é elegante. Tem shield. Tem um cabelo. Peguei um. Peguei um aqui. Parabéns. Parabéns. O cara de RPG mano. Ele estourou pra caralho. Eu tô louco. Burro. Me chamou ele mesmo de burro. Não é não ele? Oh por falar. Tá aqui ele. Oh meu deus. Grande em mim. Não vou mamar. Vou mamar. Vou mamar. Sei lá mano. Vamos roxar. Car do Fredão lá mano. Que isso? Tá aqui ele entre. Fredão 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 Fredão. Eu tô brabo mano. É, eu fico sequestrado pelos índios What? What the fuck? Não tem como o cara ter me visto Como não? O cara literalmente caiu do céu Como que eu não ia ver? Cadê teu pai, meu irmão? O cara me deu cão O cara me deu cão Vamos lá Essa vai ser a minha melhor pigarice Tá na árvore, ó Não, quem foi o filho da p*** que passou com o cara aqui? É um pau do p*** mesmo, né, mano? O Zomark, você ferrou com o cara ali É, ferrou com o cara, né? É, ele morreu com o pé do carro, né? Ó Ele me atropelou, mano Quando você tá mirando, atirando Daqui a pouco a birra e some, tá ligado? Deveria ter entrado no carro, cara O cara foi te ajudar Ah, foi me ajudar Caralho, vocês viram que eu matei o cara? Ele deu um ronco, mano? Não sei se deu pra ouvir na live Esse p*** era um porco que eu tava jogando ali Não era um ser humano Era um suíno Você pegou uma bolsona aí, grondana? Bolsona não Aqui, aqui Tem cara aqui na minha frente Meu, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Ué Nossa, ele foi na torre Eu não fiz nada com o cara, mano Pra ele me xingar assim Sabe o que ele falou, Jimmy? São os banos de retardado O cara para no meio do ônibus E eu que sou retardado aí Nossa Ah, meu Deus Os caras aqui não Ah, eu morri de novo De novo Morri de novo O cara tá de arma Ah, morri no mesmo lugar Tique deitado, tique deitado Tique deitado Ah, ridículo, cara Ele tá fora Falou que eu agarrei ele Ah, vai à frente Já vai à frente Morri, morri Não, não Não, não Só o GPG que eu não morre não, velho Só vai São dois Só mira, só mira Tique deitado Levei um Cadê? Não, mas tem outro Negativo aí É, eu tô de boa, tô de boa Tô passando selfie Mata todo mundo aí Boa, Savio, olha Nossa Aí, Savio Flete voou a c****** Tá me sentindo, mano Faz gol, Didi voou isso Didi voou Parabéns O cara aí O cara aí O cara aí O cara ganhou Parabéns O cara ganhou 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 O cara ganhou